Oi, turma! Tudo bem com vocês? Firmes aí? Vamos então para a atividade de geografia dessa semana? Atividade do dia 4 do 5. Turminha, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Brasil e vocês vão trabalhar com o seu livro de geografia nas páginas de 26 até o 32, ok? Então, vamos lá! Bom, essa semana nós vamos falar sobre clima e vegetação do Brasil. Então, o que a gente tem a respeito do clima do Brasil? Por que os climas do Brasil são quentes? Por que é um predomínio de climas quentes no Brasil e úmidos? Basicamente porque o Brasil está localizado na zona tropical do planeta Terra, na zona intertropical. O território brasileiro fica na sua maior parte entre a linha do Equador e a trópico de Capricórnio. Então, o Brasil tem muita insolação, muita radiação solar, portanto, climas mais quentes e se é mais quente, a gente tem também mais umidade, tudo bem? Então, os climas quentes no Brasil são basicamente pela razão da localização do Brasil, que ele está em baixas latitudes, ou seja, próximo da linha do Equador, na zona intertropical do planeta Terra, ok? E olhando o mapinha de climas, a gente vê que o Brasil, ele apresenta uma variedade de climas e uma variedade de climas quentes, né? Como a gente está falando. Então, a gente tem lá o clima equatorial úmido no norte do Brasil, o clima tropical semiárido, que é um clima exclusivo do Brasil, tá? Dessa região única no Brasil, quer dizer, em nenhum outro lugar do Brasil tem o tropical semiárido, só aqui nessa região. O clima subtropical, que ocorre aqui no sul do Brasil, né? Ao sul do trópico de Capricórnio. O clima tropical, que abrange toda a porção central do território brasileiro. O tropical atlântico, né? Que é um clima tropical úmido, justamente por causa da influência do mar, muita chuva. E o tropical de altitude, que é o clima aqui da nossa região. Tudo bem? Então, estes seis climas são os climas que ocorrem no território brasileiro, portanto, uma variedade de climas. Os climas no Brasil, além de serem influenciados pela localização, né? Por estar na zona intertropical, os nossos climas também são fortemente influenciados pelas massas de ar que nos atingem. As massas de ar nada mais são do que grandes porções da atmosfera, que se deslocam pela atmosfera movimentada pelos ventos, empurrada pelos ventos. Então, nós temos cinco massas de ar muito importantes que atuam no Brasil. A massa equatorial atlântica, olha ela aqui, ó, a massa equatorial atlântica, né? Ela vem lá do Oceano Atlântico, na linha do Equador, e influencia toda essa região aqui do norte do Brasil. Ela é uma massa quente e úmida. A massa equatorial continental, que é esta massa aqui, ó, a equatorial continental, ela se forma em cima do continente, mais ali perto da linha do Equador e na região amazônica, que é uma região com muitos rios. Portanto, ela vai ser uma massa também muito quente e muito úmida. A massa tropical atlântica, que é essa aqui, ó, a massa fortemente influenciada pelo Oceano Atlântico também, né? Influenciada pelos ventos alíseos, que sopram toda a umidade do mar para cima do território brasileiro, como a gente vê nas flechinhas. Então, ela é uma massa de ar quente e úmida também. A massa tropical continental, que é essa aqui, ó, esta se forma também em cima do continente americano, né? Em cima aqui da América do Sul, bem lá no centro, e ela é uma massa de ar que se forma numa região sem rios. Portanto, ela não tem umidade. É a única massa de ar seca que o Brasil tem. Portanto, ela é quente e seca. Inclusive, nesse período agora, quando estamos no outono, é ela que está sempre influenciando a nossa região aqui, ó. É ela que está deixando a nossa região seca, tá? E, por fim, a massa polar atlântica, que é essa daqui. Ela se forma no Oceano Atlântico, mais ao sul, né, do Oceano Atlântico. Portanto, ela ganha muita força com temperaturas baixas. Então, ela é uma massa de ar fria e úmida. Quando ela chega, ela primeiro traz chuva e depois ela derruba as temperaturas. E vocês estão vendo que elas agem tanto no nosso inverno quanto no nosso verão. No nosso inverno, algumas massas de ar têm mais força, como a polar atlântica, por exemplo, como a tropical atlântica, né? E no nosso verão, as que têm mais força são as equatoriais, a equatorial continental e a equatorial atlântica, correto? Então, as massas de ar são importantíssimas para o funcionamento do clitos climas aqui no Brasil. Vegetação brasileira. Porque os nossos climas são variados e quentes e úmidos, a nossa vegetação vai acompanhar essa característica também. Então, o que nós temos sobre vegetação no Brasil? Grande variedade vegetal, certo? E uma grande exuberância vegetal. O que é exuberância? Florestas com muitas árvores, com grande diversidade de espécies, matas fechadas. Tudo isso por conta do intenso calor e da intensa umidade, certo? Então, nós temos no Brasil diversas vegetações. Começando lá pela região norte, a floresta amazônica, que é uma floresta densa, heterogênea, perene. Quer dizer, é uma floresta que tem muitas espécies, é uma floresta que está verde o ano inteirinho, ela não perde as folhas ao longo do ano e é uma floresta que tem uma grande variedade de espécies, tá? Depois, o Pantanal matogrossense, que é a vegetação que ocorre aqui nessa região aqui, ó, da região centro-oeste, especialmente o Mato Grosso do Sul e um pouquinho do Mato Grosso. O Pantanal matogrossense é a maior planície alagável do mundo. Ali a gente tem uma vegetação de transição, portanto, tem muitos vegetais também, muitos variados ali no Pantanal, desde campos até florestas, tá? Depois, vem o Cerrado. O Cerrado, gente, ele ocorre nessa região mais central aqui do Brasil, ó. O Cerrado é uma vegetação tropical, típica do nosso Planalto Central, ela é composta por árvores baixas e retorcidas, certo? E o solo ali é muito ácido, por conta da temperatura aqui, por conta da umidade, que numa época do ano chove muito, numa outra época do ano chove pouco, essa vegetação, então, ela vai apresentar características bem diferenciadas, que vocês vão ver lá no seu livro. Os Campos Sulinos. Os Campos Sulinos ocorrem lá no Rio Grande do Sul, especialmente. É uma região formada por vegetação rasteira, né, quer dizer, grama, né, pastagens. O solo lá é bem raso, quer dizer, não é solo profundo. E essa região é conhecida também como Pampas. Os Mangues Litorâneos. Como são os Mangues Litorâneos? É a vegetação que ocorre lá na junção, no encontro da água salgada com a água doce dos rios. A água salgada dos oceanos e a água doce dos rios. Essa é uma vegetação muito especial. Ela é formada por água salobra, porque mistura a água do mar com a água dos rios. A vegetação aí é alófica, quer dizer, é uma vegetação habituada à água salgada. E é uma vegetação pneumatófora, quer dizer, uma vegetação que tem raízes aéreas. As raízes dessas árvores são fora da água justamente por causa do sal contido na água, para ela poder sobreviver, fazer as trocas que ela precisa para se desenvolver, ok? As raízes dessas plantas ajudam muito a diminuir a velocidade da água dos rios, que chegam no mar, e a água do mar também que passa a entrar para os rios. A água dos Mangues é uma região de desova de peixes. Então é uma região sempre onde você tem uma grande quantidade de cardumes se desenvolvendo, por causa dessa mistura desses dois tipos de água, tá bom? Aí vem a Mata dos Cocais. É uma vegetação de transição, olha, acontece só aqui, no meio norte do Brasil, entre o Maranhão e o Piauí. É uma vegetação dominada por palmeiras, especialmente o babassu. E o solo possui lençol preático pouco profundo, quer dizer que é bem rasinho, bem próximo da superfície. A Caatinga, que é a vegetação específica aqui do semiárido nordestino, e é uma vegetação unicamente brasileira, essa vegetação, ela não ocorre dessa forma em nenhum outro lugar do mundo, só aqui. As plantas ali são xerópilas, quer dizer, acostumadas a longos períodos sem água, como o cacto, por exemplo. O solo é raso e pedregoso e corresponde essa vegetação a 10% do nosso território. A Mata de Araucária, que ocorre lá no sul do Brasil, entre a região sul e a região sudeste. Ela fica ali entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pouquinho até aqui em São Paulo. É uma mata temperada, quando fala aqui, floresta ombrófila mista, quer dizer que é uma mata temperada, ela é formada por pinheiros. Esses pinheiros são árvores muito altas, que podem chegar até 50 metros de altitude, e ela ocorre especificamente ali no sul do Brasil. E eu deixei a Mata Atlântica para falar por último, porque é a mata que cobria toda a região aqui, a litorânea do Brasil. Ela entrava aqui pela região sudeste, certo? É uma floresta tropical, densa, perene, heterogênea, do tipo floresta amazônica, tá? Só que é a vegetação que mais foi devastada no Brasil. Desde o período da colonização, ela começou a ser devastada. E hoje restam dela em torno aí de 5% só de tudo que ela já foi no passado, ok? Vocês vão complementar seus estudos sobre as vegetações, lendo o seu livro lá. E agora vamos para a atividade. Então eu quero que vocês façam essa atividade aqui, ó. Sempre, gente, consultando o livro de vocês, lá na página 26 e 32, vocês vão fazer a letra A. O que eu quero que vocês façam, sétimo ano? Façam o quadro dos climas brasileiros. Está vendo esse modelo que eu pus aqui? Quero que vocês façam igual no caderno. Então vocês vão abrir lá, ó. Três colunas. Uma coluna de clima, uma coluna de região e uma coluna de temperaturas e chuvas. Consultando o seu livro, vocês vão escrever para mim o nome do clima, em que região do Brasil ele aparece, e como são as temperaturas e como são as chuvas nesse clima aí. Então quer dizer que vocês vão ter seis climas aqui nesse quadro para descrever. Tá certo? Então faz como modelinho que eu estou falando e me dê essas três informações. O nome do clima, a região que ele aparece no Brasil, e como são as temperaturas e as chuvas desse clima. Essa é a atividade, é a primeira atividade que vocês vão fazer. A segunda é, vocês vão listar para mim no seu caderno, quais são os nomes das cinco massas de ar que atuam no Brasil. Então vocês vão olhar lá no slide, e vão escrever para mim aqui, quais são as massas de ar que atuam no Brasil. só o nome delas. Tá ok? E na C, eu quero que você explique para mim detalhadamente, quer dizer, com bastante detalhes, como é a floresta amazônica e como é a caatinga. Para responder isso aqui, vocês podem olhar nos slides, mas investiguem principalmente lá o seu livro. Ok, gente? Bons estudos para vocês, boa sorte, e logo, logo a gente se vê de novo. Beijo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL